Olá, amigos. Já falamos bastante coisa do derby, sobre as características do árbitro que apitou o jogo, sobre o árbitro em si, o jogo, não marcaria os pênaltis, está nas postagens anteriores a minha explicação, mas eu vejo que pela próxima rodada do Campeonato Paulista nós teremos os melhores, exceto a Edna Alves Batista, que depois de Santos e São Paulo da Federação, ter dito que ela errou, realmente errou, afastou ela e deixou ela fora dos holofotes, apitando jogos menos importantes. O problema é o medo de renovar o quadro e quando tentam usar, faz no momento errado. Quantos árbitros que foram queimados? No caso do árbitro de ontem, não é para queimar ele, ele errou nos pênaltis, ele deixou os jogadores crescerem para cima dele, não advertiu um cartão amarelo reclamação e faltou pulso porque sentiu o jogo. Lógico, você revelar alguém não depende exclusivamente do árbitro, mas depende de quem te dá oportunidade, o momento certo de uma escala importante. Não existe acessibilidade na Federação Paulista, infelizmente.